Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu gravei um tour pelos liquidificador e batedeiras no Carrefour, aqui da minha cidade e eu achei legal mostrar os preços pra vocês, eu não vou falar muita coisa porque eu não sei, vou falar só o que eu entendo, tá? Eu comecei mostrando esses Valita, que é um liquidificador bonito, porém os copos são pequenos, é copo de vidro isso deixa o liquidificador mais sofisticado, também deixa mais caro, mas esses liquidificadores são pequenos, tá? Esse liquidificador já é bem maior, tá vendo gente? É o Filco, existe vários modelos da Filco, da Mondial, de várias marcas, existe vários modelos então você vê qual que você vai querer comprar, analisa os copos, analisa a potência, velocidade, tem que analisar tudo, tá gente? Esses copos, vocês percebem que tem vidro, acrílico, plástico e tem mais dois material que eu não lembro agora pra falar pra vocês então vocês analisam tudo isso, tá gente? Porque um copo de vidro, ele é bonito, sofisticado, mas geralmente é um copo que é pequeno geralmente, as marcas não fez um copo muito grande, então fica complicado pra família maior esse liquidificador aí, ó, eu achei um dos mais bonitos que tem, achei muito bonito mesmo o design desse liquidificador da Britânia, gente eu acho até que ele é novo, porque eu não tinha visto ainda a tampa dele vem com dosador, vocês olham também quando você for comprar se a tampa dele em cima sai esse dosador, tá? Pra colocar alimento conforme tá batendo os oster, tem duas opções de oster, tinha esse oster e tem aquele oster que é caro, aquele lindão que enfeita a sua cozinha mas aquele outro oster, gente, é muito pequeno e muito caro, tá? então tem que ver se compensa pra você ter um liquidificador muito bonito mas que quando você for usar pra bater grande quantidade de suco ou bolo, não vai caber, tá? esse fio que eu não gosto desse pezinho dele, eu acho meio feio, mas é um liquidificador bom olha esse oster aí, ele é extremamente pequeno, sofisticado, né, gente? porque o copo dele é de vidro, mas a tampa dele matou ele, porque essa tampa é borracha eu achei feio demais, feio, feio essa tampa, matou esse liquidificador esse é um dos mais bonitos que eu achei da Filco gente, eu tenho um liquidificador da Filco, que é igual a esse, não é o branco, é o amarelo é muito bom, gente, eu super indico investir num liquidificador da Filco velocidade, o watts dele, geralmente 1.200 watts você tem que ver se o liquidificador, você vai querer bater gelo bolo de mandioca, bolo de milho, bolo de cenoura repare o watts, tá? se for 1.200 watts, acima de 1.000 watts, pode investir olha esse Arnon Marsala, olha que lindeza e ele vem com a coisa legal, que ele não vem com esse filtro que eu acho que é um item inútil esse filtro, gente, até hoje eu não consigo usar esse filtro então pra mim é um item inútil, que não precisava vir no meu pelo menos no meu haver, em liquidificador quase ninguém usa isso, tá? eu acho legal quem consegue usar, eu não consigo esse Britânia, eu achei legal esse formato dele é um mais simples, mas Britânia também tá de parabéns porque os liquidificadores da Britânia, gente, é muito bom eu tenho um Filco e tenho um Britânia, então eu posso falar dos dois porque é maravilhoso Valita, vocês sabem que Valita é uma das marcas mais antigas inclusive eles têm esse copo que é inquebrável tá? e é verdade, até passa no comercial passa no carro em cima não sei que material é esse, não sei falar pra vocês mas é incrível esse copo do Valita e realmente não quebra, tá? 700 watts é pouco, não bate gelo tem que prestar atenção nisso independente do copo ser inquebrável ele se torna pequeno e meio inútil porque não bate gelo, não bate um monte de coisa dura, tá? então tem que ficar esperto no watts o meu liquidificador é desse na época eu paguei 150 mais ou menos então geralmente é esse esse álbum Power Mix Plus é bonitinho achei o design dele incrível também é pequeno não lembro o copo dele, o que que é ele é ruim essa tampinha não tem dosador, tá vendo? então quando você vai querer acrescentar mais açúcar ou mais farinha quando tá fazendo um bolo você vai ter que abrir a tampa totalmente muito ruim tubo da Mundial é lindo, gente 12 velocidade é um liquidificador potente pode investir é um preço bom tá? um liquidificador grande os copos deles geralmente é bem grandão os copos da Mundial então vale a pena investir e tem ali os mais baratinhos também esse antigo da Arno, gente acho que é um dos mais antigos que tem esse copo de plástico eu não aconselho porque isso deixa um fedor se você é daquelas pessoas que faz muito bolo usa ovo no liquidificador gente, isso pega um fedor futuramente que você vai querer trocar esse copo de qualquer jeito a Mallory também é uma marca bem antiga o copo dele é gigante vem com dosador à tampa mas ele não vem com esse filtro que eu falo que é inútil o Mundial tem o filtro esse Mundial branco Power é pequeno esse copo esse outro Mundial também tinha bastante da Mundial e vários valores de 100 reais, 79 para todos os bolsos eu achei que o Carrefour estava com muita variedade de liquidificador gente, fiquei realmente encantada e quis dividir isso com vocês e esse aí que é super baratinho mas tem que ver se compensa pelo copo dele ser de plástico aí eu começo a mostrar as batedeiras para vocês também tendo bem pouco de batedeira comecei com essas batedeiras da Mondial que é as mais baratinhas que tem eu já tive uma dessas e super atende muito bem a diferença de uma para a outra é que uma tem uma parte de inox e a outra não tem tá vendo? eu estou mostrando aí vem com dois batedores esses giradores aí, né? um é turbo o outro não é então quanto mais o elétron ter coisas para você usar potência mais caro ele vai ficar quanto mais ter peças mais sofisticado e mais caro também vai ficar tá vendo a diferença de valores mas eles tem bastante diferença um para o outro um é turbo a velocidade de um é maior tem esse também que é Marsala tá vendo? é igual esse outro preto ele tem essa parte de inox os bós dele vem dois um transparente e um outro que você pode bater claro até bolo menor né? é inox e é lindo esse Marsala né gente? tá bonito bonito demais desculpa gente tá lindo demais essa linha Marsala não é só a Mundial que tem esse Marsala eu vi outra marca que tem também que eu esqueci agora mas muito bonito super compensa eu já tive um desse e nunca deu problema para mim tá? aí vem outras que é a Britânia a Britânia eu tenho desse o meu é rosa amo gente minha batedeira da Britânia super indico é... vocês olham também velocidade vocês olham potência quando vocês forem comprar batedeira vocês olham para que vocês vão usar primeiro você se pergunta para que eu vou querer minha batedeira eu gosto de fazer pão eu vou fazer pão com essa batedeira eu vou usar para fazer muitos doces então invista na planetária tá? para mim como eu faço poucas doces poucos bolos faço um bolo por semana então a básica para mim está ótimo eu tinha uma planetária que eu dei porque eu tinha preguiça de usar a planetária a planetária é muito pesada dá muito trabalho usar então eu não quis a planetária preferir para uma simples e está me atendendo muito bem e tem várias marcas Filco Britânia Arno Valita todas as marcas que vocês quiserem tem essa expulsão tem tudo gente a Filco também é uma marca muito boa é bem simples essa aí mas também atende bem para quem não faz muita coisa esse Arno eu acho que é um dos mais antigos eu acho porque eu lembro que antigamente as Arnos eram assim eu achei legal esse lugar de colocar esses batedores eu achei lindo eu acho que as outras marcas deveriam até se inspirar um pouco nessa Arno é simples só vem um bol só é baratinha a vez para a pessoa que não tem dinheiro quer comprar uma batedeira pode ser uma Arno dessa com certeza é boa a marca Arno Arno é uma marca muito boa aí vem a linha Marsala da Britânia gente olha que lindeza Britânia arrasando gente ai gente eu sou fã da Britânia sério eu tenho tudo da Britânia e essa batedeira planetária da Britânia olha para isso meus amores que coisa linda além da cor Marsala maravilhosa esse bico dosador que você coloca a farinha o açúcar enquanto está batendo esse esse bowl que é uma xícara grandona é a coisa mais sofisticada que eu já vi lembra aquela marca eu acho que a Britânia se inspirou naquela marca americana eu acho que eu não sei falar o nome aqui mas vocês devem imaginar aquelas batedeiras de programa de TV de culinária americano é linda né olha isso gente está todos aí tem velocidade planetária turbo quantidade vem as coisas que vem nela que é os batedores para clara para massa pesada é linda vale muito a pena investir nessa batedeira e eu mostro aí os valores para vocês a diferença de uma para outra é os balls que uma vem aquela xícara né aquela xicrona grande que eu chamo e essa vem esse ball de inox que é um luxo meus amores um luxo então essa é a planetária britânia maravilhosa gente muito é um investimento assim que sua cozinha vai ficar incrível eu acho que todo mundo entrar numa cozinha ver uma planetária da britânia dessa com essa sofisticação todo mundo vai babar tenho certeza e lógico tem que ser útil para você porque não adianta eu comprar uma batedeira dessa caríssima e deixar de enfeite é muito nossa gente não tem nem graça fazer uma coisa dessa né a mondial também não fica atrás é uma batedeira bonita tinha essa branca lá para me mostrar para vocês massas leves massas médias massas pesadas 12 velocidades 700 watts é muito boa também ela tá e gente esse bico dosador também que ajuda muito gente faz toda a diferença isso tá porque a gente sempre vai colocando principalmente quem faz doce sabe que sempre vai colocando açúcar aos poucos farinha aos poucos então isso faz diferença na batedeira na hora de comprar ok meus amores e é claro você tem que ver o que você vai usar para que você vai usar sua batedeira né eu tenho uma simples e para mim é ótima essa britânia preta também que essa xícara dela é uma xicrona que eu falo mas é preta da cor da batedeira gente não é linda fala se a britânia não tá arrasando nos seus eletroportates tá com tudo a britânia eu acho que para mim uma das marcas do momento é a britânia não tem jeito é a mesma coisa das outras 700 watts 12 velocidades mas a diferença é o modelo né o designer e o valor dela são caros gente bem caro mas você tem que comprar para realmente usar meus amores e enfeitar sua cozinha é lógico tem a filco que é lindíssima também aí eu mostrei de longe um pouquinho para vocês a ostra e as duas filco essa cor também tá a cara da riqueza né meus amores muito bonita se você for fazer pão nessas matedeiras gente compensa muito muito teve uma época que eu usava bastante a minha planetária para fazer pão também não fazia bolo tinha preguiça de pegar ela para fazer bolo mas para pão gente ajuda muito tá eu acabei dando porque eu não gosto de ficar com muita coisa acumulada eu acabei passando para frente e como eu faço eu gosto muito de fazer pão na mão eu sou das antigas tá então eu passei a minha para frente ostra é uma marca que dispensa comentários mas não significa que todos os produtos da ostra são maravilhosos já vi vários relatos então é bonita a ostra tem essa diferença tá vendo a tampinha porque quando você coloca a farinha pode ser que a própria batedeira joga para fora aquela farinha faz uma bagunça uma sujeirinha então essa tampinha também faz muita diferença e a minha marca eu não lembro qual que eu tinha era da Cadence tinha essa tampinha gente faz muita diferença tá ostra design também tá incrível quase todas é 12 velocidades tá e é isso meus amores olha que lindas e mais uma filco vermelha para quem gosta da linha vermelha que é o que mais tem de eletroportax gente é preto e vermelho você acha muita opção no mercado e fica a sua escolha meus amores eu espero que esse tour que eu fiz eu não sei falar muito mas que esse tour possa ajudar vocês que vai comprar a Jair picou na cabeça qual que você vai escolher para a sua cozinha e ajudar no seu dia a dia então é isso um beijão a todos fique com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo